Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, seja bem-vindo aí no meu canal. Meu nome é Renata Marches. Então, hoje eu vou falar desse assunto, ó. Preciso trocar o meu e-mail ou preciso trocar o número do meu telefone no cadastro do Caixa Tem. Quando você for colocar os dados aí do cadastro, né, do Caixa Tem, você é home. Ou até mesmo quando você acessou aí, tinha dados de outro cadastro que não te pertence. Então, esse é o tema desse vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito aí no meu canal, já se inscreva aí. Ativa o sininho em todas pra receber todas as notificações desse conteúdo e de vários outros que eu tô trazendo por aqui. Então, vamos lá falar, né, desse assunto que é uma das perguntas que eu mais tenho aqui no meu canal. Se você já sabe a resposta, a gente não precisa assistir o vídeo. Então, vamos lá pra você que tá com esse erro aí e não sabe como resolver. Gente, pra começar, já vou logo falando. Pra você trocar o seu e-mail ou o telefone, você precisa ir até uma agência da Caixa Econômica pra fazer esse reset do seu cadastro. Porque antigamente tinha essa função dentro do aplicativo do Caixa Tem, que agora está indisponível. Por quê? Por causa de fraudes. Tava havendo muitas fraudes aí. Tava tendo muitos roubos aí dentro do aplicativo do Caixa Tem. As pessoas entravam e roubavam o seu dinheiro, né? Roubavam o dinheiro dos beneficiários aí do auxílio emergencial. Então, aconteceu bastante isso. Por causa disso, a Caixa resolveu tirar essa função. Essa função não vai voltar, gente. Muitas pessoas em casa aguardando essa função voltar pra consertar o erro, né, de trocar o e-mail ou até mesmo o telefone. Gente, essa função não vai voltar mais. É somente nas agências que você pode fazer a troca. Você procura uma agência aí, procura um atendente e peça a ele pra excluir o seu cadastro, pois você precisa trocar o e-mail ou o seu telefone, né? Se por acaso o atendente que ia te atender não souber como fazer ou não puder te ajudar, como várias agências estão resolvendo o caso, mas tem algumas que estão negando a ajuda, pede pra as pessoas voltarem pra casa e somente quando for na data te sacar o dinheiro pra procurar de novo a agência. E tem datas que demoram muito, por exemplo, setembro. Então, gente, no final de setembro, por exemplo. Então, gente, vocês pedem aí pra falar com o gerente se caso o atendente não conseguir te ajudar. Então, você fala com ele, fala que você precisa muito do dinheiro e não pode esperar até a data de saque desse dinheiro, né? Que, às vezes, vai demorar muito e você precisa muito estar utilizando o aplicativo do Caixa Tem pra usar funções, né, que disponibiliza o aplicativo. Você quer usar, fazer compra no QR Code ou até mesmo no cartão virtual. Se por acaso uma dessa agência ou o gerente mesmo te negar ajuda, gente, você pega o endereço da Caixa de onde você foi, liga na ouvidoria da Caixa, faz uma reclamação daquela agência, que aquela agência tá negando ajuda. Pois agora a Caixa não paga, né, diretamente nas contas. Primeiro tem que acessar o aplicativo do Caixa Tem. Então, eles têm que dar assistência, sim. Então, se você tiver com alguma dúvida ainda sobre esse vídeo, deixe aqui nos comentários. Lembrando, gente, que eu estou dando preferência pra quem é inscrito do canal. Só uma observação, gente, que eu quero fazer. Você que mandar comentário aí pra mim, não deixa o número de telefone. Eu sei que você precisa muito de ajuda. Caso eu não te responda, gente, naquele momento, você tenta enviar novamente mensagem, mas não deixa o número de telefone, porque, assim, várias pessoas podem ter o acesso também ao seu comentário, pegar seu número de telefone e usar de má-fé. Até te ligando aí, né, te oferecendo ajuda, mas, na verdade, com má-fé. Então, tá muito cuidado, não deixe. Gente, eu costumo sempre responder os comentários. Quando eu posto um vídeo, eu sempre estou naquele momento, respondendo logo em seguida os comentários. Então, por isso que é importante você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de todas. Porque, assim, quando eu for postar um vídeo, você vai receber a notificação que eu estou postando um vídeo e você pode vir me mandar as perguntas logo em seguida. São as vezes que eu mais estou presente no canal, respondendo, né, os comentários pra dar atenção pras pessoas que estão assistindo os vídeos. Outro recadinho muito importante. Se por acaso alguém te procurar, através do WhatsApp, informar que é um atendente da Caixa ou até mesmo um gerente da Caixa que precisa de algum dado seu pra poder desbloquear o seu telefone, desbloquear o aplicativo do Caixa Tem pra você usar, pra trocar um número de telefone pra você, um e-mail, gente, não caia nessa, isso é golpe, tá? Não caia nessa. Existe, sim, o Caixa, né, o WhatsApp da Caixa, mas pra você ter acesso ao WhatsApp da Caixa, você tem que estar dentro do aplicativo do Caixa Tem, já ter acessado. E na hora que, às vezes, você vai fazer a validação do primeiro acesso, né, que é onde você vai tentar ver sal dessas coisas, e aí, às vezes, te encaminha pro WhatsApp. É só nesse momento que aí, sim, gente, aí se você caiu no WhatsApp, mas eu até te conselho, caso você for encaminhado pro WhatsApp, pular essa função até ir na Caixa também pra pedir pra eles liberarem o acesso pra você, já que o WhatsApp, né, da Caixa é muito enrolado, é feito por computadores. E eles não pedem, gente, senha, tá? Eles não pedem. Então, toma muito cuidado com isso. Alguém fala, ah, eu sou gerente, eu sou telefone, eu vou te auxiliar, eu vou desbloquear a sua conta, eu vou te ajudar a trocar o e-mail. Não caia nessa, tá? Isso é golpe, tá? Procura-se uma agência. Lembrando, gente, que é importante sempre você levar um documento oficial com foto e o CPF. Leva até uma Xerox, caso precisa, né, de uma Xerox, você leva uma Xerox do documento que você está levando de frente e verso, tá? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.